A atenção! Foi dada a partida para o oitavo páreo, ar de paus da gola com três corpos de atraso. Iones vai tentando e tomando a ponta, livrou cabeça e pescoço, meio corpo, um corpo inteiro de vantagem, para o Darcis correndo em segundo, por dentro em terceiro Garrido Mio, em quarto, afastado, vai aparecendo por dentro Ambícius, a Seis Corvidores passa da primeira para a segunda metade da reta oposta, Iones mantém dois corpos de vantagem, voltou por dentro o Garrido Mio, vai tentando a segunda colocação, assim os competidores entram pela grande curva, Iones mantém um corpo inteiro de vantagem, Garrido Mio corre em segundo, ao Darcis corre em terceiro Ambícius, vai se chegando em quarto, na quinta colocação, Ana Zap, na última colocação, afastado, corre as de paus. Passam da primeira para a segunda metade da grande curva, Iones mantém dois corpos de vantagem, por dentro sempre ganhando terreno Garrido Mio, na luta com o Darcis pela segunda colocação, assim vão se aproximando da reta final, e na ponta Iones, mantendo a um de luz, contorna a curva de chegada e entram pela reta final, Iones coladinho a cerca interna, mantendo a dois e três corpos de vantagem, Garrido Mio corre em segundo, ao Darcis a cabeça corre em terceiro, avançou por fora, tomou a segunda colocação, avançando Ambícius, mais desgarrado, tomando a quarta, a terceira, a segunda avança por fora e tenta a primeira, Iones lá por dentro tentando se defender, Ambícius avança por fora, vem agora tentar a primeira colocação, e já dominou, já vai levando um corpo, um de luz de vantagem para Ambícius, correndo em segundo, cá por fora, Ana Zap, vai ganhando terreno, vem lutar pela segunda colocação, já que Ambícius traz a vitória, segurada, cá por fora, Ana Zap, passou para a segunda, cruza a faixa final, primeiro Ambícius, segundo Ana Zap, depois Iones, ai de paus, que lá, Obrigado.